Está começando mais uma edição do programa Guaru Agora, na TV Guarulhos, simultaneamente, Facebook, Instagram e site tvguarulhos3.com.br Abração para o meu querido Gomes, sempre presente nos melhores eventos. Programa Guaru Agora, líder de audiência na cidade, com você, hoje e sempre. Fala pessoal, começa mais um programa Guaru Agora, a pipa do vovó não sobe mais, e a aurora, carnaval, carnaval, e aí Gomes, você está bem? Tudo beleza. Grande Gomes, nosso diretor, bem-vindos a mais um programa Guaru Agora, por que eu entrei cantando marchinha de carnaval? Porque é mês de carnaval, janeiro, já estamos quase no final de janeiro, já para entrar para fevereiro, carnaval. Pré-carnaval Guarulhos, a nossa equipe esteve presente no Bosque Maia, cobrindo essa festa maravilhosa, muita música boa, marchinha de carnaval. E sejam bem-vindos ao nosso programa, viu? Acompanhe a gente toda segunda-feira, às 17h, na TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo. E também no site da TV Guarulhos, tem nossas redes sociais, nosso YouTube. Chega junto com o Carnaval Guarulhos, agora está ligado, tem muita matéria. Vai cobrir muito carnaval esse mês aí, não vamos não? Tamo junto. Inclusive tem Claudinha Leite, dia 3 de fevereiro, vamos que vamos, hein? Quero agradecer o Kiko, o Pezão, que está dando essa força para a gente aí, ó. Quero a nossa equipe lá em cima para falar com ela, a Claudinha Bagunceira, hein? Tamo junto. Gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Não esquece de acompanhar a gente, não. Tá, quero mandar bastante abraço, tem bastante gente para mandar abraço aqui, carnaval é folia. Quero agradecer a Renata, inclusive a Renata está na matéria, vocês vão ver ela aí. Deu um recadinho para a gente, da prefeitura. Renata, obrigado pelo carinho com a nossa equipe sempre. Quero agradecer a Vera do Procon. Vera é parceiraça, está sempre junto com a gente no programa, trazendo informação para a gente, né Gomes? Qualquer reclamação, manda para o Guarulhos agora que chega rapidinho para a Vera do Procon lá, tá bom, gente? Quero agradecer a Chile da Alesp também, Chile parceiraça nossa também. Obrigado Chile, pelo carinho com a gente sempre. Jair Bueno, aquele abraço Jair, grande Jair. Guedes do Vinho Guedes, quem não conhece esse cara, hein? Já tomou o vinho dele, Gomes? Bom, hein? Bom, chique. Tu vai ter que pegar leve se fica... O vinho é bom. Um abraço para você e mandar vinho para a gente, Guedes. Vou te cobrar um vinho aí para a gente fazer uma produção aqui, viu? Fernando Mauro, grande Fernando Mauro, presidente da TV Guarulhos, presidente da... Também da... Com o Brasil. Com o Brasil, Federação das TVs Comunitárias do Estado de São Paulo e região. Geral. Não é Brasil. Brasil, né? O cara é forte. Fernando Mauro, obrigado pelo carinho. Vita, Neto. Não via... É via. É via. Não é para vocês aí, é o Fernando Mauro que está aí. Fernando, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Tá? Tamo junto sempre. Manda um abraço para o Neto aí da produção da TV Guarulhos também. Neto, dá atenção para o nosso diretor aí, pô. Está te tratando bem, o Neto, ou não? Tá, tá, tá. Neto, Neto. Vou aí puxar sua orelha, hein? Um abraço, Neto. Saudade de você. Dá uma atenção para o programa Agora ou Agora, sempre contigo aí. Quem mais? Doutor Felipe Hilton. Esse é polêmico, hein? Doutor... Como você chama? Doutorzinho? Doutor é... Doutorzinho, é. Doutorzinho. Doutorzinho. O cara tem 10 anos de advogacia. Doutorzinho, porque é tudo engomadinho, né? É. E fala, hein? Doutor, esse é seu ano, hein? Vamos que vamos, hein? Tamo junto. Um abraço para você, doutor Felipe Hilton. Equipe técnica da TV Guarulhos. Neto, fica esperto. Mais abraço para você. Para toda a equipe aí. Dá atenção para a gente. E o Lucas. E o Lucas, grande Lucas. O Lucas é amigo meu de longa data, câmera também. Gente boa. Gente boa. Gente boa. Tamo junto, Lucas. Luzinário Francisco, repórter e tal. E o Guarulhos agora chegou junto. Tá junto comigo. Tá junto com o Gomes, Cadani. Toda a galera do Guarulhos agora. Seja bem-vindo, Luiz. Tamo junto, meu querido. Luiz Celso. Um abraço para você também. Luiz da... Luiz Celso da Rádio Soberana. Também? Não é? Não. Não é? Não é? Mas um abraço também para o pessoal da Rádio Soberana. Luiz Celso. Luiz Celso. Luiz Celso. Mas aproveitar e mandar um abraço também para o pessoal da Rádio Soberana. Um abraço para vocês aí. Tamo junto, viu? Gente, Uniblocos. União dos blocos de Rua de Guarulhos. Eu vou na próxima. E semana que vem eu quero estar lá. Vou de chapéu, vou pular lá e vamos agitar. Certo, Gomes? Certo. Gente, eu tenho quatro minutos. Tem mais dois minutos para falar, Gomes. O que eu faço? Manda abraço. Eu dou esse carnaval. Manda abraço. Eita. Manda abraço para mim. Pronto. Um abraço para o Gomes, nosso diretor. Está com a camisa do Palmeiras aqui. Não quer aparecer. Está derrubando tudo no estúdio aqui. Gente, obrigado pelo carinho. O nosso programa é assim, com resenha, sem muito mimimi. Né, Gomes? Não, vamos lá. Só que é o seguinte. Aqui é povão. Aqui é povão. Só que é assim, sempre trazendo informações para vocês, correta. E trazendo o que Guarulhos tem de melhor. A nossa cidade tem mais de um milhão e meio de habitantes. Manda foto para nós. Manda. Inclusive, boa. Gostei da ideia. O WhatsApp está aqui. Pô, eu vou postar o WhatsApp. O WhatsApp da nossa produção está aqui. Você quer mandar foto do seu bairro? Quer mandar foto da sua filha? Você quer fazer algum evento? Quer mandar para a gente? Se a gente puder, a gente vai fazer a cobertura. Está aqui o WhatsApp. Não esquece de colocar. Porque às vezes eu falo. Aqui, quando eu fazia assim, é o WhatsApp. Manda para a gente. Vem participar da nossa equipe aqui, que o Guarulhos agora é uma família. Quero mandar um abraço para a Vanda, a nossa produtora também. Sempre está com a gente acompanhando. E vamos que vamos, que é carnaval. Certo? Cinco minutos. Eu tenho mais um minuto para falar. Vamos falar de TechPix. Estou brincando, gente. Gente, obrigado pelo carinho. E vamos curtir essa matéria maravilhosa. O Gomes está editando aí. Tinha várias barracas de comida típicas lá. Camarão, churrasco, hot dog. Bebida a galera levou, né, produção? Não é, Gomes? A galera entrou com o cooler lá? Levou. Aí, Gute. Mandou bem. Gostei. Deixou a galera entrar com... Porque ela não pode. De semana você não pode entrar com bebida alcoólica lá. É, você entra, mas meio que escondido. Mas carnaval, gostei. Então, o seguinte. O que é o que é o Marcelo? Não gosto de coisa. Eu gosto de copão. Eu sou muito fã de copão, não. Mas é o seguinte. Semana que vem, o Guarulhos agora vai ter um cooler. Vamos gravar com... Vai. A Kelly. A Kelly. Ninguém sabe. Eu quero fazer entrevista, toma nova. Então, é o seguinte. Fique ligadinho. Vocês vão acompanhar agora. O pré-carnaval de Guarulhos. Dê o play aí. Parabéns, Prefeitura de Guarulhos. Unibloco. União dos blocos de rua de Guarulhos. O programa Guarulhos agora estava lá presente. Luto com o reportagem de Luiz Inário. Tá? Produção, direção e câmera de Jota Gomes. Melhor que falar, o que mostrar. Abrir alas aí, Gomes. Um abração para o meu querido Gomes. Sempre presente nos melhores eventos. Olá, gente. Para vocês que nos assistem, eu sou o Luiz Inário Francisco. E hoje estou gravando aqui para a TV Guarulhos. Para o programa Guarulhos agora. E aí, estou aqui no Bosque Maia. Onde está rolando a maior festa de carnaval aqui em Guarulhos. Começou mais cedo os blocos de rua. Onde tem diversão para a criançada. Tem muita comida boa. E muita galera se divertindo. É isso aí. Acompanhe a gente e vê toda a matéria. 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 Vai! Na passarela, a mulaca está cheia de pifé Espançando as lojas e a vareira do Brasil É isso aqui, minha gente! O carnaval de maduro sem domingo Em praga a cultura popular brasileira, gente! Isso é nosso! Somente nosso! Música Ela bota a ordem em seu lugar, hein? Chegou a nossa fé E se a canoa não vira, olê, olê, olê Eu chego aonde, barulho? Eu chego aonde E se a canoa não vira, olê, olê, olá Eu chego aonde? Eu chego aonde Vamos remar! Rema, 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 remador Eu quero ver de preço, meu amor Se eu chegar depois do sonhar Ela bota a ordem em meu lugar Olá especialae AJA! 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 Música Música E olha só que bacana, as crianças estão brincando, fazendo a festa Aqui no Bosque Maia, nesse grande evento, onde rola as festas de rua O famoso bloco de rua, aqui na cidade de Guarulhos, na grande São Paulo Música 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 O que é que dá o gosto para mim? Que beleza. Dois. Só no homem, claro. Sempre é espelho. Só no homem. 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 Não. A CIDADE NO BRASIL Estamos aqui nesse grande evento aqui no Bosque Maia, na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo E é claro, esse grande evento com o bloco de rua, o carnaval começou mais cedo E é claro que o Guaru agora não podia ficar de fora dessa E além de muita brincadeira com a criançada, brincadeira com o bloco de rua Tem também comida boa aqui no Bosque Maia Eu estou aqui com a... Damares Com a Damares, ela vai contar pra gente um pouquinho, como que está o movimento aqui hoje? Está bem legal, hoje começou o pré-carnaval, a galera veio animada Barracas, comida boa, está bem legal pra vir com a família E se a gente quiser degustar uma coisa bem gostosa aqui, o que é que você tem hoje aqui pra oferecer pra gente? Aqui eu tenho o melhor hambúrguer de Guarulhos, tradicional e sem frescura Nosso hambúrguer é todo preparado aqui, só finaliza ali na chapa, gostinho de churrasco Olha só que maravilha, já dá até um gostinho na boca de provar esses deliciosos, maravilhosos, coisas típicas aqui no parque Bosque Maia Aqui na cidade de Guarulhos, e nós, claro, vamos seguir entrevistando mais pessoas E seguindo a matéria em frente com o Guaru agora Música 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 E a voz sendo legal? E é claro, já passamos pelo chafariz, já passamos na festa da criançada e agora chegamos aqui na parte da bagunça, estamos aqui na festa mal animada aqui no Bosque Maia. E aí está animada essa festa, e como que está a festa agora, a animação? Olha, está uma festa muito boa, muito legal, todo mundo se divertindo, todo mundo dando risada, família, amigos, está muito legal, de verdade, está muito legal. Eu estou vendo aqui que tem uma agenda lotada aqui para bastante dias, você vai estar com a animação de curtir todos esses dias aí? Ah, com certeza, eu quero aproveitar o carnaval com o meu marido, com a minha família, com os meus amigos, eu quero aproveitar. Muito obrigado, é isso aí, estamos aqui no Bosque Maia, curtindo essa diversão maravilhosa dos blocos de rua aqui na cidade de Guarulhos. E o Guaru agora está presente nesse momento, vamos que vamos! O beber não chorar! Mas, 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 eu quero! O que? Que beleza! Vamos fazer do mi, gente, para lá! Vamos fazer do mi? Vamos lá! Olha o joelho, olha o joelho, já ficou sério a pescar É isso aí galera, estou aqui nessa festa mal animada aqui na cidade de Guarulhos Estou aqui com a Renata que está numa pura animação E Renata, como que está essa festa aqui na cidade de Guarulhos, no Bosque Maia? Ah, é maravilhoso, eu agradeço, eu agradeço a prefeitura Eu agradeço ao prefeito Guti por estar proporcionando tudo isso daqui pra gente Eu sou apaixonada por carnaval Valeu, valeu prefeitura, valeu Guarulhos que eu sou apaixonada É isso aí, e curtindo também essa animação aí É isso aí galera, e nessa animação toda está aqui também o Renato Ronaldo, Ronaldo, que está aqui curtindo essa festa maravilhosa E aí Ronaldo, como que está essa festa aí? Em nome da população de Guarulhos eu quero agradecer a iniciativa de todos, diretos e indiretos Porque está maravilhosa Eu convido você que está assistindo aí, vem pra cá Porque aqui é diversão garantida, gratuita Vem pra cá, Guarulhos, TV Guarulhos Uhul! É isso aí galera Guarulhos agora, continua aqui no Parque Bosque Maia Quer falar mais um pouquinho? Vem pra cá, ainda tem dia 3, tem a Claudinha Leite Organização está perfeita Temos tudo, está tudo organizado junto com a prefeitura de Guarulhos Vem, vem participar Guarulhos foi o primeiro a dar um pontapé Valeu TV Guarulhos! É isso aí galera, e nessa animação toda O Guaru agora, continua aqui no Bosque Maia Na Grande São Paulo, em Guarulhos Bora, bora! Qual que é o dia mesmo das marinhas? É isso aí galera, e o Guaru agora, continua aqui no Bosque Maia Com muita diversão E aí galera, como que está o Bosque Maia Essa grande diversão, todo mundo se divertindo aí? Está gostosinho, está muito legal, muito da hora Está gostosinho Vem pra cá, vem pra cá E aí meu amigão, Bosque Maia Muita galera, a galera comendo, bebendo, se divertindo As criançadas também aqui, se divertindo Como que está o Bosque Maia hoje, nesse evento maravilhoso? O Bosque Maia pra vocês verem, está uma delícia As meninas aqui, está uma delícia o Bosque Maia Olha que gostosinho, entendeu? Está muito bom o Bosque Maia Só tomando um Heineken aí Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vai, vamos lá Vamos lá Vem cá Vamos lá Uma C, uma C, uma C Uma C, uma C Uma C, uma C Voltamos ao nosso programa Agora é o Agora, não, fala pra mim Vocês viram que eu tava empolgado no começo do programa Que a produção me passa pra me assistir antes Pra ver o conteúdo que eu vou falar pra vocês Animado, não é? Viu a galera lá? Você vê a criançada tomando banho no chafariz Famílias curtindo, você que é solteiro Casado, viúva, enrolado, vai curtir o carnaval Semana que vem tem mais, né? Tem mais, o pessoal tem que visitar O Boss Mark, tá lindo lá Tá bonito, cara, tá bonito Eu faço os trabalhos de semana lá, de fotografia lá Bonito, tem a área verde que é bonita Então vai com sua esposa Vai com seus filhos, vai sozinho Vai com namorada, vai com o que você quiser Mas vai curtir o carnaval Leva os cachorros, vai embora E semana que vem eu tô lá, hein? Marcado? Beleza Você foi gravar lá, foi no sábado, não é? Sabadão? Foi sábado Sábado, sábado que vem eu tô lá junto com o Gomes Vamos cobrir, vamos fazer bagunça lá E trazer pra vocês cultura Carnaval é cultura Na cidade de Guarulhos, como o programa é Guaru agora Toda semana com matéria diferente pra vocês A gente traz isso pra vocês Tá bom? Então você que tá interessado, galera Entra lá no site da prefeitura Vai tá lá Tem a programação todinha, tem a agenda lá Ou coloca lá Uniblocos Que é a união de blocos de rua de Guarulhos Vai lá, pega sua data Pega o seu cooler Põe cerveja, põe coca, suco, o que você quiser E vai curtir o carnaval Se beber Não dirija, tá? Eu ia falar outra coisa, mas Bebe pouco e contei Tá bom, gente? Ó, quero ressaltar os abraços Que eu mandei aqui Da nossa produção A Renata da prefeitura Rê Pô, queria ter te visto lá Semana que vem Quero te ver lá, viu? Grande amiga minha de anos aí Um abraço velho do Procon Um abraço a Chile da Alespe Tamo junto, Chile Jair Bueno O Jair Bueno da... Do Calvique Ou eu tô enganado? Não é do Calvique? É de viola também É violeiro É violeiro Ah, então já tocou no Calvique já Violeiro Já, tá Grande Jair Um abraço pra você, meu querido Guedes Vinho Guedes Um abraço pra você, Guedes Marcar pra tomar um vinho aí Tá bom? Fernando Mauro Um abraço Obrigado pelo carinho Com a nossa direção aqui Sempre colocando o programa Guarulhos Agora sempre no ar certinho Um abraço pro Jorge Wilson Grande Jorge Wilson Um abraço O xerife do consumidor Boa sorte esse ano aí Viu, xerife? Tamo junto É... Um Lessa, cara Quero mandar um abraço pro Lessa Grande amigo Lessa é gente boa, hein? Jornalista Manda super bem Gosta do Lessa de graça Além de ser amigo meu Já trabalhei com ele Foi um dos primeiros caras A fazer a vinheta dele Na época do... Nem tinha... Na época da TV Guarulhos mesmo Tinha outra TV E aí tô ficando velho, hein, Lessa? Só a barriguinha crescendo Sou seu fã, cara Tamo junto O Gomes tá te mandando um abraço aqui também Você é parceirão A equipe técnica da TV Guarulhos Neto Tamo na sua cola, hein? Tamo junto Obrigado pelo carinho, Neto É... Luzinário, repórter Luiz, obrigado Pela matéria aí Ter cobrido o carnaval Obrigado Seja bem-vindo Perdeu um churrasquinho hoje aqui, ó Nessa gravação aqui Mas... Próximo a cita aí, mano Tamo junto E Luiz Celso Luiz, aquele abraço pra você também Sempre que a gente presente aí Obrigado Prefeitura de Guarulhos Obrigado Uniblocos União dos Blocos de Ruas de Guarulhos E obrigado a você Tá, sem você não tem programa Sem você a gente não tem audiência Nos acompanhe sempre Toda segunda-feira tem matéria nova Tá, às 17h a gente entra no ar aqui Canal 3 da NET 508 da Vivo E redes sociais Tá, site da TV Guarulhos Web TV Gomes Repórter no YouTube Procura lá Põe lá J Gomes Repórter Que vocês vão ver Bastante material nosso Muito obrigado pelo carinho É carnaval A gente brinca mais consciência Se bebê não dirija Pega Uber Baratinho Vai de Uber Deixa o caneco lá Entendeu? Pega quem que você quiser lá E sobe Mas direção e bebida Não combina não, né J Tamo junto Obrigado, mano Pelo carinho Isso aqui é mais que parceiros É meu irmão J Gomes E é um carinho Tá mais uma vez participando Do programa Guarulhos Agora Com você hoje e sempre Tchau Carnaval Programa Guarulhos Agora Líder de audiência na cidade Com você Hoje e sempre E lembre-se Se você agir com dignidade Pode não consertar o mundo Mas tenha certeza de uma coisa Na Terra haverá sempre um canal e a menos A Terra haverá sempre um canal e a menos A Terra haverá sempre um canal e a menos A Terra haverá sempre um canal e a menos